Pessoal, hoje eu estou aqui na cidade onde eu nasci, aqui em Catalão, no interior de Goiás. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tradicionalmente, fala-se que Catalão originou-se da penetração das entradas e bandeiras organizadas em comitivas compostas por homens de armas, cavaleiros e padres que adentravam pelos sertões para a captura de mão de obra indígena a ser escravizada em busca de riquezas minerais. A penetração pelos sertões goianos efetivou-se nas primeiras décadas do século XVIII de onde se tinha notícia da existência dos índios goiás e de terras ricas em minérios, principalmente o ouro. Catalão é rico até hoje em bastante minérios e tem empresas de mineração como a Vale, aqui na cidade e entre outras empresas que beneficiam fosfato e nióbio. Catalão tem só 110 mil habitantes e mesmo assim está entre as três primeiras cidades com o maior PIB do estado de Goiás. Isso se deve ao fato de ser uma cidade muito industrializada. Ela tem empresas de mineração, tem montadoras de carros como a Mitsubishi, por exemplo, e milhares de outras empresas que fazem com que a cidade tenha um PIB elevado. A cidade já foi conhecida como Cidade das Flores e ela é muito bem cheia de canteiros. Um dos capelões da comitiva, o Frei Antônio, que era espanhol, natural da Catalunha, apelidado de O Catalão, que juntamente com três companheiros, resolveu criar um ponto de pouso nas proximidades do córrego do almoço, tendo em vista a qualidade aqui do solo e do clima e principalmente a necessidade de reabastecer a bandeira quando do retorno. E foi assim que se iniciou, em 1736, nessa época, a cidade aqui de Catalão. Aqui em Catalão a gente tem várias represas que ajudam a amenizar esse tempo seco aqui da cidade. Essa aqui é uma delas, a conhecida como Represa do Alei. Quadras de vôlei, quadras de futebol, pista de skate. A água que vem aqui dessa represa, ela vem naturalmente dali, de uma reserva de mata atlântica, que a gente tem um resquício de mata atlântica que a gente tem aqui no município de Catalão, que fica logo ali atrás. Essa água toda se concentra e foi feita essa represa artificialmente aqui para amenizar o tempo seco, o clima seco de Catalão. Tardezinha à noite, tem uns barzinhos abertos aqui em frente à represa. Pessoal, e aqui é o Parque Santa Cruz. Aqui até macacos vêm passear aqui. Eles moram aqui dentro do parque, da reserva, que é protegida. E fica ao lado da represa. A represa fica logo ali abaixo, aqui no meio, na entrada do parque. As pessoas vêm aqui, além de deixar alimentos que não deveriam para os animais, principalmente para os macacos, para fazer eles virem aqui, ainda sujam. Deixam sujeira, copos. E ali, alimentos para os macacos. Olha aqui, deixaram aqui um bolo. Olha isso, um bolo inteiro. Os macacos nem vieram comer um bolo, rosquinhas. E o parque é grande. Continua aqui ao redor. Ele é todo fechado, né? O parque continua lá. Ali é o fundo, que vocês conseguem ver. E aqui é a unidade de medicina da Universidade Federal de Catalão, a UFCAT. Sim, aqui tem uma universidade federal. E aqui é a parte onde ficam os estudantes de medicina. E aqui ao redor tem outra represa que foi recém criada. Do lado de cá, da represa do Alei, que era a primeira que a gente mostrou. Ela está toda coberta de algas. Mas por baixo é só água. Uma coisa muito tradicional aqui em Goiás, que você não costuma encontrar em outros estados, são pamonharias. E em cada bairro da cidade, aqui em Catalão, por exemplo, você encontra. E não é o mesmo tipo de pamonha que você vai encontrar em outros lugares, em outros lugares do Brasil, que é só um milho seco. Aqui, por exemplo, o que eu vou comer é uma pamonha de salgada, né? Que ela vem linguiça, queijo e pimenta. A dona da pamonharia aqui, ela estava me contando, né, sobre que ela tem medo de macacos. É verdade? Muito, tenho muito medo. Verdade que a senhora já foi mordida? Verdade. Eu tô com macaco. Nossa, e a história do macaco chicão? Olha, eu já vi contar a história dele. Como eu tenho medo, só viram mais, assim, fotos, alguma coisa assim. Mas ele ficava aqui no Ibama, aqui no... bem perto aqui de casa. O macaco vive muito tempo, né? Vive. Olha aqui a pamonharia dela, tudo fresquinho. É totalmente diferente a receita aqui do estado de Goiás, do que a dos outros estados, a pamonhar, né? É. E vocês fazem outros tipos de godoços de milho também? Faz, faz bolinho, faz chica doida, faz pamonha assada, pamonha de doce, sal, temperada. A gosto do cliente, né? Pedir, por exemplo, a gente faz. Gente, ela tá mostrando aqui, ó, ela tem até uma cicatriz da mordida do macaco. Então, vocês que ficam alimentando macaco aí, ao redor aqui na cidade, eles acostumam e acabam vindo aqui na região aqui do parque, onde eu mostrei pra vocês. E entram nas casas, né? Tem tantas histórias desse macaco chicão de entrando na casa das pessoas aqui. E é perigoso também, né? Além de ser errado alimentar os animais, porque eles não podem comer esse tipo de alimentação, faz mal pros dentes deles, faz mal pra saúde deles, né? E ainda eles ainda podem atacar, né? Em outros países, como a Tailândia, por exemplo, isso é bem comum, inclusive, né? Acontece muito. O Catalão também tem um time de futebol. É, e já foi. Já disputou até o Campeonato Brasileiro de Futebol. E aqui é o estágio dele, ó. Ali mais embaixo, o craque. O Clube Recreativo Atlético Catalano. Aqui tem um restaurante popular, quando eu comia aqui era um real. Agora eu não sei qual que é o valor que tá aqui. Corpo de Bombeiros, ao lado. E aqui, ainda próximo da região central, onde fica o Parque Municipal Pirapitinga. É que tem o mesmo nome do ribeirão, né? Que corta todo o centro da cidade. Esse aqui é mais um parque de Catalão, chama Caliço Abrão. Vários animais aqui, também é bem fresquinho. A rodoviária de Catalão é um shopping. É um shopping pequeno, né? Mas, como rodoviária, eu não diria que é pequena, não. Principalmente com o tamanho do município. É bem razoável. E não é comum você ver shopping rodoviária por aí. Bem aqui na porta do shopping passa os trilhos do ferro. O shopping fica bem próximo do Ginásio Internacional de Esportes. Dá até pra ver daqui, ó. Aqui é uma das entradas. E bem aqui na frente, a BR-050, que liga São Paulo à Brasília, passa aqui por Catalão. De um lado é a BR, e de outro lado a linha do trem de ferro de Catalão. Tem várias lojas, tem restaurantes, tem de tudo aqui. Aqui no final do shopping é onde fica os guichês pra você comprar as passagens de ônibus pra você ir pra onde você quiser. Aqui são as guichês pra você ir lá pra São Paulo, pra Curitiba, pro Norte e Nordeste. E ali fora é onde você embarca. Agora vamos ali tomar um açaí que ninguém é de ferro, né? Essa é a textura de açaí de verdade. Esse aqui é um açaí sem nada, ó. Sem açúcar, açaí zero. Puro. Puro açaí, ó. Ó a textura. Não acrescento pra esse aqui. Esse aqui é o puro com açúcar. Vou pegando com a luva errada. Tem com maracujá. Ali é o creme de coco azul. Ó, olha isso. Creme de leite ninho, açaí com morango. Esse aqui, ó. Creme de maracujá e creme de morango. Creme de maracujá e creme batido com a fruta mesmo, ó. Olha isso. Esse aqui é o açaí com banana. Eu vou pôr pra mim agora. Esse aqui é o creme de ferro passando aqui dentro do shopping. Dentro, entre aspas, né? Do lado do shopping. Aí, ó. Bem no meio da cidade. Olha o ginásio ali internacional no fundo. E ele tá carregado, geralmente, de minério. Minério aqui das mineradoras aqui da cidade. As mineradoras transportam esse minério até, geralmente, até Cubatão. Até o porto de Santos. No litoral brasileiro, é isso mesmo. Vai pra lá. Esse minério. Represa Monsenhor Souza. Que, na verdade, são três pequenas represas numa outra região aqui da cidade. Catalã é uma cidade que tem muitas praças. Essa aqui é a Praça Duque de Caxias, onde acontece aos domingos a feira aqui principal da cidade. Onde os comerciantes, os pequenos agricultores aqui da região também, vêm vender seus produtos. E tem o famoso pastel com caldo de cana aqui também, que a gente chama aqui em Goiás de garapa. Agora a gente tá em outra praça aqui, a Praça da Velha Matriz. Tem uma igreja católica aqui, né? E eu lembro que aqui nessa região, quando eu era criança, tinha procissões aqui, que passavam aqui pelas avenidas aqui do centro. Tinham procissões que a gente segurava a vela e saía rezando, né? E dava uma quantidade muito grande de pessoas. E hoje em dia eu não vejo, quando eu venho aqui em Catalão, eu não vejo mais isso. Então, acho que não tem mais. Essa daqui é a avenida principal da cidade, chama Avenida 20 de Agosto. E logo aqui na avenida fica a Praça Getúlio Vargas, a praça mais central e principal da cidade. Antigamente o ponte aqui da cidade era vir aqui pra Avenida 20 de Agosto, no sábado da noite, ficar perambulando aqui por esse pequeno calçadão que criaram na avenida. Essa é uma coisa gostosa aqui em Catalão, é o sanduíche. Isso aqui é um X-salada, que é um sanduíche super simples e é enorme. Olha aí o tamanho. E a gente sempre come acompanhado com creme, ó. Creme de maracujá. É, pessoal, vou finalizar meu vídeo aqui comendo uma jantinha maravilhosa aqui, ó. Se inscreve no canal e olha só que delícia. Tchau, 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 tchau.